Cheguei na sua porta, vi lhe apresentar minha turma vencedora Vem ver como está meu batalhão, todo mundo bem preparado Cantando pra São João Vem ver como está meu batalhão, todo mundo bem preparado Cantando pra São João Por onde se acabou ouvir a folha do Tibiri? Cantava na madridão, sua madertania carregou Por onde se acabou ouvir a folha do Tibiri? Cantava na madridão, sua madertania carregou Tá esquecido cantador Eu te dei uma surra de toada que acabou com o teu valor Tá esquecido cantador Eu te dei uma surra de toada que acabou com o teu valor Onde se acabou ouvir a folha do Tibiri? Cantava na madridão, sua madertania carregou Onde se acabou ouvir a folha do Tibiri? Cantava na madridão, sua madertania carregou Tá esquecido cantador Eu te dei uma surra de toada que acabou com o teu valor Tá esquecido cantador Eu te dei uma surra de toada que acabou com o teu valor Eu te dei uma surra de toada que acabou com o teu valor Eu te dei uma surra de toada que acabou com o teu valor Eu te dei uma surra de toada que to your amor Eu te dei uma surra de toada que ficou com o teu valor crate doी coincidence Eu te dei uma surra de toada que acabou com o teu valor Eu te dei uma surra de toada que acabar com o teu valor Cada água na matéria do rango É só o bônus aqui da rua Tá exigindo o cantador Ele deu na sua vida Tá caro com o seu alô Tá exigindo o cantador Ele deu na sua vida Tá caro com o seu alô Tá caro com o seu alô